Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Total Fiat Yacht Buy e vou mostrar para vocês a nova Strada Ultra, versão top de linha, porém essa aqui tem um destaque a mais essa aqui é a versão com edição limitada em 1.025 unidades, edizione 25, que comemora os 25 anos da Strada vou deixar o contato na descrição, quem quiser qualquer carro Fiat pode chamar no WhatsApp e assim, essa aqui então o preço dela é R$ 135.990 vou mostrar os detalhes para vocês, começando pela frente vale ressaltar aí que o conjunto ótico aqui, muita coisa é assim como a Ultra convencional o que muda é mais pinturas, então a roda não é diamantada, o teto é escurão, o retrovisor é tudo escuro aqui o conjunto ótico é Full LED, tirando o seto, restante tudo LED então neblina, luz alta, baixa, DRL superior aqui mais escuro, é um cinza, aqui um cinza um pouquinho mais claro assim como a parte superior e a régua ali e a logo da Fiat essa régua aqui no vermelho, característico da versão Ultra olha aí, frente bem bonita, bem moderno, os faróis são um pouco mais afilados então dá uma modernidade a mais, tem a nomenclatura aqui LED tecnologia então como eu falei, as rodas aqui no caso são cor única esse cinza, a Ultra convencional ela é diamantada com cinza então na verdade o que muda é mais aqui que ela é toda só em uma cor nessa edição especial pneu 205, perfil 55, as rodas são 16 aqui é a assinatura Turbo, os retrovisores e parte superior do teto no Black Piano rack de teto cinza também certo, olha aí estribo lateral, proteção da porta assinatura Edione 25, né? então tem a cabine simples, cabine dupla também, o desenho ali que a parte de trás o destaque fica para câmera e sensor os refletores dos dois cantos, as nomenclaturas todas no cinza ah, vale ressaltar também que o brake light aqui proteção do vidro vigia, desembaçador e um Santo Antônio bem bonito, unido com um rack de teto certo, molas na verdade, fecho de mola aqui, né? um só que dá uma capacidade de carga maior do que as concorrentes no caso, a concorrente, né? o step é do estilo fininho, tá? então isso aqui ela perde para concorrente pois, na verdade, essa aqui, galera, fica bem acima da concorrente, né? a Saviro, ela a mais cara sai por R$ 118.000 essa aqui está bem mais completa, né? só que esse tópico aqui deixa a desejar, né? afinal, o step medida padrão é bem mais seguro principalmente carro que normalmente é colocado carga capota marítima de série iluminação com acendimento lá por dentro proteção aí tudo ó, o acionamento aqui, ó, para quem não sabe tem essa borrachinha vou fazer a abertura aí do... para tirar o step, tá? essa borrachinha aqui de fácil retirada aqui são 650 quilos e ela tem uma caçamba de 844 litros tá? então, suporta uma carga boa aí obviamente a cabine simples ela tem capacidade de mais carga pois tem menos peso, né? menos bancos e tudo mais e vai até aqui, né? então, por isso que lá passa de 700 700, 800 fácil, né? capacidade de carga aqui é um pouco mais limitada pois ela é mais pesada por si só bom, aqui na interna destaque procuro no encosto lateral descostura em vermelho ó, assinatura Edizione estrada 25, né? o banco assinatura ultra airbags no banco e os da frente aqui o apoio de braço, galera no caso ele é nesse modelo aqui bom, câmbiozinho CVT muito eficiente causou muito bem com esse motor 1.0 turbo vale muito a pena o que a Fiat fez realmente conseguiu uma eficiência tanto de economia quanto o desempenho realmente impressiona aí como ficou bem legal esse conjunto tanto mecânico quanto o câmbio aqui carregamento por indução USB do tipo A entrada AUX um porta-copo porta-objeto aqui o ar-condicionado no caso ele é do tipo digital só não vou conseguir mostrar, galera pois ela está no modo transporte, tá? deixa eu ligar ela aqui aí, ó na verdade dá pra ligar dá pra ligar sim é que só a ignição não vai, né? então deixa eu diminuir a ventilação aqui deixar no 1 a temperatura começa ali nos 16 graus tá essa aqui, ó ela é a unidade 1058 de 1025 né aqui na parte superior tem botões então os o auxiliar de tração a luz de caçamba e aqui os bips do sensor bom, multimídia deixa eu ver se vai ligar talvez ligue não ligou é um carro bem exclusivo eu quero filmar assim mesmo, galera porque ela pode ir embora e eu não consegui filmar e como é limitada, né? talvez eu não consiga depois bom, aqui é a mesma coisa, galera o volante olha aí o volante da estrada realmente bem bacana dá até um prazer tá o volante com uma pegada até que esportiva com vários formados aqui é mais arredondado aqui já ele já dá uma afinada o cinza é presente aqui também modo esporte aletas para reduzir e passar marcha olha o neblina acionamento aqui e essa parte aqui do painel é tudo cinza, galera por aqui até lá quando você aciona o modo esporte o velocímetro ele deita aí, ó o digitalzinho zero ali, ó então tirei o modo esporte ele fica retinho quer ver? aí, tá vendo? bom, aqui velocidade no digital central velocímetro configurações do veículo como iluminação speed limited que é o limitadorzinho convencional apenas apenas efeito sonoro volume de aviso aqui no caso as configurações em si mensagens a única que tem aqui é o sistema que não está disponível de áudio pois o modo de transporte normalmente limita mesmo deve ter chegado agora esse carro áudio trip então aqui parte de trip A, B e economia informações do veículo aqui é o mais importante então vamos começar aqui com o primeiro desempenho tem turbo potência força G pressão dos pneus esse força G é meio inútil tá galera aqui que é legal porque dá pra você ver a porcentagem do turbo e a potência o tanto que está acelerando pressão dos pneus o líquido do radiador esse aqui é mais importante ainda horas do motor isso aqui seria um entretenimento galera o calma aí esse aqui é a temperatura externa esse aqui ó seria um entretenimento né pra você ir vendo ali e um teste né do desempenho do carro em si como que está aí no caso mas novo normalmente entrega tudo todo a porcentagem de turbo e toda a potência né RPM na esquerda marcação do combustível na direita marca 200 por hora lá dá 180 de final tá 0 a 100 na casa dos 10 segundos o banco galera achei confortável cara ergonomia top viu pelo menos pra mim eu que sou magro fiquei certinho nele olha só o banco da frente tá regulado pra mim eu tenho um 74 tá 3 dedos aqui entre isso mais ou menos eu aqui atrás ó destaque ali um USB e um porta garrafas tá porta revista na direita alça de apoio não tem aqui pros ocupantes atrás nem iluminação mais acima bem simples esse detalhe tá todos em construção com regulagem né e aí o destaque aqui da parte de trás os tapetes também são em carpete tá e tem a fixação nos da frente é pra quem não sabe né galera a estrada o acesso às ferramentas fica ali embaixo opa então tem um detalhezinho ali né que você tem um acesso ali às ferramentas tá olha só galera aqui ó motor 1.0 3 cilindros 12 válvulas turbo com a injeção direta usa corrente de comando 130 cavalos de etanol ou 125 na gasolina o torque é 20.4 kgfm né 200 Nm por isso que ela é uma 200 turbo é uma turbo 200 né porque 200 quer dizer os Nm caixa CVT de 7 velocidades tração dianteira ela faz ela ser em 9.5 segundos eu falei 10 segundos mas é menos né 9.5 realmente muito boa e velocidade final em 180 km por hora de GPS tá de painel ali acho que dá uns 190 belíssimos 200 é consumo dela é muito bom ela pesa 1251 kg é relativamente leve tanque de combustível de 55 litros que dá uma autonomia muito boa e as medias de consumo é um dos tópicos mais fortes da nova estrada né então a 8.3 cidade etanol e 12.1 gasolina e na estrada 9.4 etanol ou 13.2 na gasolina então é isso visto aí pra vocês quem gostou deixa o like se inscreve e comente agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau tchau